boa noite pessoal pessoal essa novia aqui é de inseminação segundo o colega meu aqui mandou postar estava na ração passou um tempo solto numa manga aí sem ter parte só mato daí tão meia maltratada mas ele tá vendendo aí viu o preço ele tá pedindo 6,300 daí quem quiser entrar em contato com ele tiver interesse aí ó tá muito maltratada mas ele apanhou hoje quem tiver interesse